Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos com esta celebração dando início ao tempo do advento. Vocês percebem que a igreja se veste de roxo, o sacerdote se veste de roxo, porque é um tempo de sobriedade, é um tempo de penitência, de penitência para que nós nos preparemos para o Natal. Porque meus irmãos, nós não nos preparamos para o Natal como o comércio se prepara, nós nos preparamos como cristãos, nós preparamos o nosso coração para que Jesus nele possa entrar. Hoje nós não cantamos o glória durante o advento, nos domingos do advento o cântico do glória não é cantado, porque nós estamos esperando para no dia de Natal, com toda alegria, cantar juntamente com os anjos Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, por ele amados. E nós podemos ver aqui a coroa do advento, com uma vela acesa, porque nós estamos na primeira semana. Mas se vocês prestaram bem atenção, tem algo diferente aqui no centro da coroa do advento, e que nós iremos descobrir que tem um significado espiritual para nós. Se nós abraçarmos espiritualmente este advento, não tenham dúvida de que nosso Senhor nascerá nos nossos corações. Muito bem, por que meus santos? Eu estou dizendo que nosso Senhor nascerá nos nossos corações, porque você vai dizer, mas padre, o Natal já aconteceu, historicamente Jesus já nasceu, é verdade, historicamente Jesus já nasceu, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, morreu numa cruz, e ressuscitou para nossa salvação, só que esta realidade, de que Jesus nasceu, isso não significa que Ele necessariamente tenha nascido, esteja vivo nos nossos corações. Quando nós nos preparamos e dizemos, nós nos preparamos neste advento, para que Jesus venha, Ora, nós estamos fazendo isso, não é um teatrinho, isto é, vamos fazer de conta que Jesus não nasceu, e que no dia 25 Ele vai nascer. Não, não é isso. Nós passamos, durante o tempo do advento, fazendo com muito mais intensidade, aquilo a que somos chamados a fazer sempre, chamar por Jesus. A igreja diz, vem. A igreja e o Espírito dizem, vem. Nós precisamos constantemente pedir, vem Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem e nasce no meu coração. Meus irmãos, nós podemos ser católicos, nós podemos participar da missa aos domingos, mas essa realidade de Jesus vivo no nosso coração, está tão desaparecida. De modo que, nós precisamos, durante este tempo do advento, intensificar o nosso desejo. Sim, na oração coleta de hoje, naquela oração que o Padre diz, oremos, a igreja já suplicou por nós, pedindo a Deus a graça, de que nós desejemos ardentemente o Reino dos Céus. Sim, meus santos, porque nós desejamos tanta coisa. Nós desejamos uma vida longa, nós desejamos saúde, nós desejamos um bom emprego, desejamos um bom casamento, desejamos tanta coisa deste mundo, mas poucas vezes nós desejamos as coisas do céu. Poucas vezes, pouquíssimas vezes, nós desejamos ardentemente as coisas do céu. E foi exatamente esta graça que a igreja está pedindo para nós, que nós desejemos ardentemente as coisas do céu. Vamos então, nesta missa, já agora, na nossa, em oração, pedir a Deus esta graça, essa graça, meus santos, que vem do alto. Essa graça que nós não podemos nos dar a nós mesmos, mas que é uma graça de Deus. Meu Deus, me ajuda, Senhor, a desejar ardentemente as coisas do céu. Aqui, para que vocês ouçam, este tópico é tão importante na missa de hoje, que a igreja repete duas vezes, na oração coleta e na oração final. Na oração coleta, a oração inicial, Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste. O ardente desejo de possuir Jesus. O ardente desejo de ir para o céu. O ardente desejo de ser santo. O ardente desejo de não perder a graça. O ardente desejo de ser amigo de nosso Senhor. Vocês percebem, meus santos, que isso é um dom de Deus? Nós precisamos pedir, porque o nosso coração, ele é nécio. O nosso coração, ele é ignorante. O nosso coração, ele não tem fé. De modo que a nossa alma, o nosso coração, os nossos apetites, eles querem as coisas da terra. Você não precisa ter fé, e nem precisa ser catequizado para você desejar as coisas confortáveis. Para você desejar uma vida saudável. Para você desejar um bom emprego. Naturalmente, a sua natureza já se inclina para essas coisas. mas desejar o céu, e desejar ardentemente, com todas as forças da sua alma, desejar a Deus, mais do que a sua própria vida, nossa, isso é uma graça de Deus. Aquilo que o salmista diz no Salmo 78, se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Vocês já imaginaram o que é poder dizer? Que graça, é poder dizer isso, meu Deus, se eu vos possuo, eu não tenho necessidade de mais nada neste mundo. Tudo é apenas um acréscimo. Tudo é apenas, a cerejinha do bolo. Porque, se eu vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Para rezar assim, meus santos, para que esta oração, não brote apenas dos nossos lábios, mas da nossa alma, nós precisamos pedir a Deus, meu Deus, me converte, me converte, e eu serei convertido. A antífona do Salmo de hoje, tão bonita, ela diz isso, convertei-nos, iluminai a vossa face sobre nós. Deus derrama sobre nós a sua luz, para que eu veja, para que eu veja a partir da sua luz. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos, para que sejamos salvos. Converte-me, Senhor. A conversão, não é fruto das minhas forças, mas eu posso suplicar. Converte-me, Senhor. Santo Agostinho, repetindo Jeremias, dizia assim, converte-me, Senhor, e eu serei convertido. Salva-me, e eu serei salvo. Então, durante o advento, nós somos chamados, então, a intensificar, no desejo, de desejar, a vinda do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor venha, mas venha mais profundamente, na minha alma. Eu quero que o Senhor venha, mas que a sua vinda, seja mais íntima. Eu quero que o Senhor venha, mas que a sua vinda, seja transformante. Isto é, que a sua vinda, Senhor, transforme a minha vida. Que a sua vinda, na Eucaristia, que a sua vinda, na minha oração, que a sua vinda, nas minhas pequenas penitências, nos meus atos de caridade, sejam cada vez, mais profundos, e transformem, o meu coração. Para que eu me converta, para que eu creia, que o céu, é o mais importante. Para que eu creia, que tu, és o mais importante, e que desejar-te, é o mais importante. Na oração, final, vocês ouvirão, no final da missa, aproveite-nos, ó Deus, a participação, nos vossos mistérios. Está falando aqui, dos sacramentos recebidos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação, nos vossos sacramentos. Fazei que eles, nos ajudem, a amar, desde agora, o que é do céu. Que os vossos sacramentos, Senhor, me ajudem, a amar, aqui na terra, o que é do céu. E caminhando, entre as coisas que passam, abraçar, as que não passam. Vocês que são, para o que anos daqui, vocês sabem, já repeti, aqui várias vezes isso, que é uma, das orações, mais bonitas, que eu acho. Caminhando, entre as coisas que passam, abraçar, as que não passam. Caminhando, entre a beleza, a saúde, o dinheiro, o conforto, o prazer, tudo isso passa. Pois bem, caminhando, entre essas coisas que passam, que eu abrace, aquela que não passa. Isso, meus santos, é uma graça, que nós precisamos, pedir a nosso Senhor, que Ele, infunda, nos nossos corações. que você não tem, mas que você pode pedir, e deve pedir. Já começa a pedir, desde agora. Meu Deus, eu quero o Senhor. Eu quero me preparar, então, neste advento, porque se o Senhor vier, no final deste advento, eu estarei preparado. Porque nós não sabemos o dia, nem a hora, da vinda de nosso Senhor. Nós não sabemos, o momento, que Ele virá. Então, precisamos estar, com o nosso coração, preparado. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir, a nosso Senhor, esta graça. Então, este aqui, é o primeiro tópico. Meu Deus, me concede, o desejo. O desejo, de eu caminhar, para o céu. O desejo, de melhorar. O desejo, de não te perder. O desejo, de me preparar, bem, neste advento, para que o Senhor, nasça, de uma maneira diferente, nos nossos corações. E meus irmãos, quando nós começarmos, a fazer, esta súplica, com mais intensidade, algo dentro de nós, brilhará. A luz de Deus, brilhará dentro de nós, e nos dará, uma consciência maior, dos nossos pecados. Se você quer, olha aqui, aqui é o segundo ponto. Se você, quer, saber, se você está, desejando a Deus, de verdade, se o desejo de Deus, está crescendo, no seu coração, o primeiro sinal, é que, a consciência, de pecado, aumenta. Você começa, a perceber, como você é ingrato, com Deus. Você começa, a perceber, como você tem feito, pouco, por Deus. Você começa, a perceber, que você, tem sido, pouco, generoso, com o nosso Senhor. É o primeiro sinal, que quando você, deseja a Deus, Deus já começa, a vir, ao seu coração, e a vinda dele, ilumina, você, interiormente. Então, um autor espiritual, ele diz, se nós, verdadeiramente, desejamos, a vinda do Senhor, a consciência, de nossas culpas, se torna, mais viva, e provoca, uma santa tristeza, no nosso coração. Repito, se nós, verdadeiramente, desejamos, a vinda do Senhor, a consciência, das nossas culpas, se torna, mais viva, e provoca, uma santa tristeza, no nosso coração. Uma tristeza, de eu não amar a Deus, de eu não buscar a Deus, como Deus deve ser buscado. E é exatamente, esta tônica, que a primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías, apresenta, apresenta, a nossa miséria. A igreja, ao escolher, esta leitura, esta primeira leitura, ela quer, suscitar em nós, este arrependimento, de dizer, meu Deus, eu tenho te amado, tão pouco, eu quero melhorar, meu Deus, eu tenho brincado, de perder a minha salvação, eu quero me converter, meu Deus, eu não sei, o dia, nem a hora, que o Senhor virá, por isso, eu preciso, me preparar. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno, é o Teu nome, é Israel, rezando, consciente, das Suas misérias, e dos Seus pecados, cada um aqui, eu vou fazer novamente, esta leitura, cada um aqui, pode e deve repetir, essas palavras, primeiramente, Israel reconhece, Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome, e aí, Israel, se lamenta, como se lamenta, para um Pai, meu Deus, porque o Senhor deixou, que os nossos caminhos, como nos deixaste, andar, tão longe, de Teus caminhos, e o nosso coração, endurecer, isto é, é uma maneira, amorosa, de Israel, reconhecer o Seu pecado, dizer, Senhor, eu me afastei, do Senhor, o meu coração, se endureceu, Israel, está reconhecendo isso, eu me afastei, de Ti, meu Deus, e o meu coração, se endureceu, meu Deus, porque o Senhor, deixou, que eu me afastasse, tanto, quer dizer, Deus deixou, porque, foi nossa escolha, não é culpa de Deus, mas é uma maneira, que Israel, começa, a voltar para Deus, dizer, meu Deus, é verdade, eu me afastei, tanto do Senhor, meu coração, se endureceu, mas o Senhor, é meu Pai, eu quero voltar, que cada um aqui, diga isso, meu Deus, eu me afastei, do Senhor, o meu coração, se endureceu, em algumas partes, eu quero voltar, para o Senhor, o Senhor, é o meu Pai, o Senhor, é o meu Deus, eu não quero mais, viver longe, do Senhor, eu não quero mais, ser indiferente, ao Senhor, eu não quero mais, continuar, cometendo, esses pecados, eu não quero, ser amigo, do pecado, eu quero, ser teu amigo, o Senhor, é meu Pai, o Senhor, é o meu Deus, o Senhor, é o melhor, para mim, eu quero voltar, Senhor, eu não quero mais, esse coração, duro, dentro de mim, ah, meu Deus, se rompesse o céu, e descesse, as montanhas, derreteriam, diante de ti, é bonita, aqui, a expressão, meu Deus, se o Senhor, descesse, as montanhas, que existem, dentro de mim, se derreteriam, ah, meu Deus, se o Senhor, viesse, toda essa dureza, de coração, desapareceria, vem Senhor, derrete, o pecado, dentro de mim, derrete, as barreiras, que existem, na minha alma, que o teu fogo, venha sobre mim, exatamente isso, que Israel, está pedindo, que, o teu fogo, venha, que a tua presença, venha, e derreta, as montanhas, não é essa promessa, do advento, as montanhas, serão abaixadas, e os vales, serão aterrados, isto é, essa renovação, preparar, e no deserto, um caminho, para o Senhor, nós ouviremos, essa leitura, em alguns momentos, durante todo, o advento, no advento, é o momento, nós pedimos isso a Deus, meu Deus, derruba Senhor, derruba, o que existe, de barreira, contra ti, quebra Senhor, toda a corrente, que me aprisiona, a vida velha, a vida do pecado, eu quero ser diferente, meu Deus, me ajuda, me concede, essa graça, ah, se rompesse os céus, e descesteis, as montanhas, se desmanchariam, diante de ti, versículo 5, Isaías, capítulo 64, versículo 5, todos nós, nos tornamos, imundície, e todas as nossas, boas obras, são como um pano sujo, e todas as nossas, boas obras, são como um pano sujo, esta frase aqui, de Israel, deve nos iluminar, a todos, o nosso coração, porque se afastou, de Deus, se tornou imundo, e as nossas, boas obras, são como um pano sujo, meus irmãos, se nós amarmos, mesmo a Deus, nós iremos, reconhecer isso, que até as coisas, boas que nós fazemos, são feitas, sem muito zelo, são feitas, com pouco amor, são feitas, sem perfeição, até as nossas, boas obras, são como um pano sujo, reconheça isso, diga, meu Deus, eu quero ser melhor, eu quero rezar, melhor, eu quero rezar, o meu texto, com mais piedade, eu quero fazer, as minhas penitências, com mais devoção, eu quero receber, eucaristia, com mais adoração, eu quero me confessar, com mais arrependimento, e propósito, de mudança de vida, eu quero viver, o advento, de uma maneira diferente, não de qualquer jeito, viver o advento, começar o advento, estar na missa do advento, é coisa boa, boníssima, coisa muito boa, mas as vezes, fazemos as coisas boas, com coração mau, com coração, indiferente, com coração distante, de nosso Senhor, de modo que, o profeta diz, versículo quinto, todas as nossas, boas obras, são como um pano sujo, murchamos todos, como folhas, e nossas maldades, nos empurram, como o vento, a imagem, é triste, a imagem, é feia, de alguém, que é movido, pelas suas paixões, de alguém, que é movido, pelos seus pecados, e não, pelo vento de Deus, mas é movido, como o vento, repito, versículo, final do versículo, quinto, nossas maldades, nos empurram, como o vento, ao invés, de ser o Espírito, que nos empurra, e nos leva, nós somos empurrados, e levados, pelos nossos pecados, nós, para você saber, se é o Espírito, que guia você, ou as suas feridas, e os seus pecados, veja, o que tem motivado você, quando você escolhe, fazer algo, por exemplo, você escolhe, você está se preparando, para o advento, você escolheu, as suas penitências, foi o Espírito Santo, ou foram os seus pecados, que guiaram você, na escolha, das suas penitências, você escolheu, as mais fáceis, foi o seu pecado, foi a sua preguiça, foram, as suas feridas, que empurraram você, na escolha, dessas penitências, imagine, é coisa boa, escolher as penitências, do advento, é coisa boa, mas se você escolheu, as mais fáceis, as que custam pouco, foi a sua carne, que moveu você, foram os seus pecados, e não o Espírito Santo, quando você faz o bem, a alguém, quando você vem à missa, você vem, para rezar, adorar a Deus, para se converter, para mudar de vida, ou você vem, para cumprir tabela, vem, escuta, vai para casa, sem guardar no coração, aquelas palavras, o que tem movido, as suas atitudes, isso é algo assim, importante, de cada um olhar, dentro do seu coração, e se perguntar, meu Deus, o que tem me guiado, pois bem, eu falava no início, da humilha, daqui, desta manjedoura, que está aqui no centro, desta coroa, do advento, o que é que ela significa, ela é um chamado, de um bom advento, há um chamado, a generosidade, eu estava lendo, um livro, de Santa Teresa de Calcutá, é a sua, autobiografia, venha, seja a minha luz, e ela diz, que na casa religiosa dela, durante o advento, eles tinham lá, no convento, uma manjedoura, com um vaso, com alguns galhinhos, aos pés daquele vaso, durante o advento, uma manjedoura vazia, e um cesto, cheio de palha, eram colocadas, na capela, ao lado do altar, as irmãs, colocavam, uma palhinha, na manjedoura, simbolizando, cada sacrifício, oração, e caridade, feitos, para a preparação, para a vinda do Senhor, aqui, desde a missa da manhã, já tem algumas, palhinhas, então, por exemplo, você faz um ato, de caridade, de preparação, para o Natal, porque você quer, que o seu coração, se prepare, você fez, quando você vier à missa, você pega aqui no cesto, e coloca aqui, porque você quer, que na noite, de Natal, Jesus, não se deite, sobre palhas, mas se deite, sobre as coisas boas, que você praticou, espiritualmente, é belíssimo, você no Natal, quando o menino Jesus, entrar na igreja, ele será deitado, sobre atos de caridade, atos de oração, e penitências, que nós fizemos, para acolher Jesus, mas existe aqui, um outro passo espiritual, muito bonito, ela escreve, para o seu bispo, e ela diz assim, há um maravilhoso, espírito de penitência, entre as irmãs, a manjedoura, já está quase cheia, de palha, isto é, estavam ainda, na metade do advento, e a manjedoura, estava cheia, e ela diz, nós vamos mandar, para o Senhor, alguma palha, para a sua manjedoura, isto é, aquelas palhinhas, significam o quê? Atos de penitência, de oração, de caridade, que as irmãs, oferecem ao seu bispo, para que ele ponha, na manjedoura dele, ora, isso aqui, nos lembra o quê? eu posso fazer, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, eu faço um ato de caridade, e no dia que eu vier à missa, eu pego aqui embaixo, uma palhinha, e ofereço aquilo que eu fiz, pelo meu irmão, que eu fiz pelo meu filho, que eu fiz pelo meu pai, e de modo o quê? Na noite de Natal, toda a minha família, estará aqui, mas isso requer o quê, meus santos? Generosidade, porque senão, você no máximo, pega uma palhinha, e diz, já coloquei a minha, tá bom, mas se você tem generosidade, no seu coração, você vai querer, ora, se, o advento, tem 28 dias, eu quero no mínimo, trazer, 28 palhinhas, mesmo que eu não venha à missa, todos os domingos, desculpe, mesmo que eu não venha à missa, todos os dias, no domingo, eu venho, tiro sete palhinhas, porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eu fiz algo, sobre o qual eu quero, que Jesus, se deite, e descanse, meus irmãos, isso que, Santa Tereza de Calcutá, vivia na sua casa religiosa, pode ser, algo, tão intenso, espiritualmente, de nós, fazermos, nós podemos fazer, várias, vários atos, de caridade, vários atos, de oração, e de penitência, de modo que, não apenas, uma palhinha por dia, mas dez, a medida do amor, é amar sem medidas, então, eu tenho as minhas, por exemplo, você tem a sua penitência, do advento, então, você diz que, durante o advento, por exemplo, você vai, agora começaram as chuvas, né, a água dá uma esfriada, então, se você tem, chuveiro elétrico em casa, vou tomar banho frio, então, tá bom, quando estiver tomando banho frio, que pode ser que, você incomode um pouco, já que você fez como penitência, você diz, Jesus, eu te ofereço, eu me uno a ti, nos grandes incômodos, que o Senhor teve, eu ofereço, este meu pequeno incômodo, mas só que, durante o dia, surgiu uma outra ocasião, você se irritou, com a sua mãe, e teve vontade, de falar algo, e você silencia, e diz, não, eu vou honrar, meu pai e minha mãe, mas, eu vou honrar, de uma maneira nova, por amor a Deus, como preparação, para o meu Natal, eu já tenho, duas palhinhas, mas, que não seja algo, quantitativo, mas um gesto de amor, de você poder chegar na missa, e dizer, Senhor, eu quero confortar, o teu coração, o Senhor, que foi tão generoso, quando veio confortar o meu, eu quero que o Senhor, eu descanse, sobre as minhas boas obras, o Senhor, que me concede a graça, de descansar, por toda a eternidade, graças, as tuas boas obras, a tua morte, na cruz, de modo, meus santos, que nós podemos nos preparar, tão bem, durante esse advento, mas, se você for movido, pela sua carne, pelo seu pecado, e não pelo Espírito Santo, você vai ouvir isso, e vai deixar de lado, mas se você for, sábio, você vai dizer, por exemplo, eu vou fazer uma boa confissão, e vou oferecer isso já, como o meu primeiro ato, de advento, eu que há muito tempo, não me confesso, eu vou fazer agora, o meu propósito, de advento, e aí, quem não fez, vamos lá, que propósitos, quem já fez, ok, quem não fez, como é que você vai viver, o seu advento, ora, você vem à missa, todos os dias, não, quem sabe, eu sempre digo, que o melhor, de todos, de todos os propósitos, se você não faz, é esse, vem à missa, durante todo o advento, você vem à missa, ouve a palavra de Deus, recebe, a Eucaristia, se confessa, quando necessário, isso, já leva você, a um crescimento espiritual, você já vem à missa, todos os dias, muito bem, então, faça um outro propósito, não reza o texto, todos os dias, faça o propósito, vou rezar o texto, todos os dias, e vou me unir, a Nossa Senhora, para esperar, o seu filho, ninguém, mais do que ela, esperou Jesus, ninguém, mais do que ela, desejou, a vinda dele, a chegada dele, então, eu me uno a ela, eu não tenho, quer dizer, você já reza o texto, todos os dias, então, vou fazer uma penitência, sei lá, três vezes na semana, vou dormir no chão, e oferecer, esse pequeno sacrifício, a Jesus, que por mim, dormiu num coxo, dormiu numa manjedoura, dormiu num lugar, que os animais comem, vou então, fazer vigília, vou rezar, eu vou rezar mais, vou dormir menos, e rezar mais, sim, a primeira leitura de hoje, o profeta, se lamenta, exatamente isso, versículo sexto, não há quem invoque, o teu nome, quem se levante, mais cedo, para se encontrar contigo, o profeta, está falando o quê? que não há, que naquele tempo, o povo estava, com o coração, tão endurecido, que não, invocava o nome de Deus, não rezava, e nem acordava, mais cedo, para rezar, renunciar, um pouco do sono, o sono custa, eu vou acordar mais cedo, para rezar, repito, não há quem invoque, o teu nome, nem quem se levante, mais cedo, para se encontrar contigo, a palavra de Deus, faça o propósito, ponha, três mil despertadores, no seu quarto, e se levante, eu tenho certeza, se eu dissesse a você, olhe, se você vier à missa, todos os dias, durante o advento, isso vale para todo mundo, para homem e mulher, mas, eu vou dizer só para as mulheres, mas isso vale para os homens também, se você vier à missa, todos os dias, durante o advento, você vai ser bonita, jovem, e saudável, nossa, não haveria lugar nessa, tem até gente, homem, rindo, como que tivesse, ah padre, vale para os homens, olha essa igreja, não haveria lugar, lotada, todo mundo aqui, porque, bonito, jovem, e saudável, vamos acrescentar, inteligente, bem sucedido, nossa, não haveria, lugar nos bancos, porque, por coisas temporais, estaríamos dispostos, a fazer, um sacrifício, para a nossa salvação eterna, e para alegrar o coração, de Jesus, nem sempre estamos dispostos, não façamos assim, caminhemos entre as coisas que passam, mas abracemos, as que não passam, faça esse propósito, já agora, e se você fizer mesmo, venha no final da missa, pegue já uma palhinha, e coloque na manjedoura, este ato, já foi um ato belo, já alegrou nosso Senhor, você já fez, o seu propósito, infelizmente, pode acontecer, de você ir embora, sem fazer propósito algum, só o fato de fazer, já é algo belo, põe a sua palhinha, e seja fiel, e a cada dia, ou a cada missa, venha aqui e deite, se você tem sido fiel, e generoso, a nosso Senhor, meus irmãos, vamos viver bem, este advento, não, não deixemos, que a preguiça, a frieza espiritual, a indiferença, a nosso Senhor, não nos preparem, para esta realidade, tão bonita, tão salvífica, a vinda, de Deus, nos nossos corações, e eu não tenho dúvida, se nós formos fiéis, nestes pequenos atos, nosso Senhor, nos considerar, a sua graça, converterá o nosso coração, e nos abrirá, as portas da vida, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Amém.